Fala pessoal, beleza? Aqui fala aqui do canal Gameplay Channel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje vocês estão vendo o que é diferente, eu quero trazer a informação pra vocês, eu quero trazer uma coisa muito, mas muito bacana, que eu acredito que pra vocês vai valer de muito, vai ser muito importante. Bom, pra quem não conhece ou quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre Bitcoin, a moeda virtual mais cara do mundo, cara. Sim, é uma moeda equivale igual dinheiro, pra você que não conhece aí. E o bom que isso aqui, cara, a Bitcoin, o governo não pode pôr a mão no seu dinheiro, o governo, o banco não pode tirar taxas aí do seu dinheiro. Pra quem não sabe, nunca fez uma conta no banco, mas geralmente quando você abre uma conta no banco, que entra um dinheiro que seja fora do Brasil, seja da Europa, seja da América do Norte, seja fora do Brasil, porque a gente vive aqui no Brasil, tem uma taxa de câmbio, então o banco acaba recolhendo um pouco do seu dinheiro. E isso é muito triste, mas é um serviço que o banco faz por você, né? Ele converte a moeda pra moeda que você tá, no país que você vive. Então isso acaba gerando uma taxa que você acaba pagando, às vezes de 30 reais, de 15 reais, dependendo do banco, às vezes mais, às vezes menos, depende do banco, do plano e tudo mais. Mas enfim, eu quero falar sobre a Bitcoin, pra quem não sabe, foi um chinês que inventou essa criptomoeda, chamada criptomoeda, que é uma moeda virtual. E vocês vão falar pra mim, como é que eu consigo ganhar Bitcoin? Bom, você pode minerar, você pode comprar, você pode apostar, tem sites também que você aposta Bitcoins, pra você ganhar mais Bitcoin, só que eu não gosto muito desses sites, porque é um jogo de azar, né? Então não é 100% de certeza que você pode ganhar, às vezes... Sabe aquela velha, velho ditado, a casa sempre fica com a maior parte? Então, às vezes não é muito interessante. Caso você tenha umas Bitcoins sobrando e quiser arriscar, dobrar o seu dinheiro, acho que legal. Mas se você não tem Bitcoins, ou você tem poucas, não acho interessante não, cara. Você tem que ir aos poucos, entendeu? Então, como é que funciona isso, David? Você entra num site, como esse aqui, que tá aqui, no vídeo. Você deixa o teu PC ligado, ele vai usar a tua GPU pra fazer a mineração. E como é que funciona isso? O computador, ele vai fazer... vai resolver várias equações matemáticas, e assim você vai ganhar suas Bitcoins. Exatamente, cara. Eu tô falando meio por cima, assim, pra vocês entenderem. Eu não vou falar uma coisa muito técnica. Até porque eu não entendo tanto, assim, um conhecimento tanto sobre como que ocorreu a Bitcoin, como que o cara criou. Mas, é isso, cara. O seu computador faz... resolve equações matemáticas, e você ganha teu Bitcoin, chamado mineração. E aqui na mineração, tu pode usar a sua GPU. Então, você aumenta aqui, deixa no máximo, tá? Ali, pra você deixar... Se ele usa muito sua GPU, se usa pouco... Ali vai da tua... O teu gosto, tá? Eu deixo sempre no máximo, porque no máximo ele minera mais Bitcoin. E quanto mais o teu PC for forte, nesse caso desse site aqui, você ganha mais Bitcoin. Então, se você tem um PC bom aí, você vai se dar muito bem. E se você não tiver um PC bom também, porque... Tem pouco tempo que eu tô aqui nesse site... Poucas semanas... E eu já tô com um dólar e setenta e sete centavos, cara. Um dólar e setenta e sete centavos. Mais ou menos. Acho que é isso. Um dólar e pouquinho. Poucas semanas de uso do site. Já me rendeu isso. Lembrando que pra fazer o site da sua Bitcoin, você precisa ter uma carteira virtual da Bitcoin, tá? Pra você poder depositar suas Bitcoins. E lembrando que o site só vai te depositar quando você alcançar um aqui, ó. Quando todo esse número aqui estiver preenchido, e esse da frente aqui tiver o número 1, aí tu tem uma Bitcoin que equivale sete mil quatrocentos e vinte e cinco dólares e sessenta centavos. Então, cara, vale muito a pena tudo que você vai precisar fazer. Deixar seu PC ligado e você vai ganhar dinheiro. E quanto isso dá em reais, Deide? Bom, a cotação do dólar tá quatro reais e pouco, né? Eu não sei se até o momento que eu tô fazendo um vídeo aqui abaixou. Eu acho que tá ainda nesse preço aqui. Se tiver menos ou mais, vocês falam aí no comentário. Mas, está quatro dólares e pouco, que vai dar uns vinte e sete mil reais, por aí. Vinte e sete mil e pouco, por aí. Então, cara, vale muito a pena. Quando você não estiver fazendo nada, não estiver fazendo nada, for jogar uma bola, ou sei lá, for ir pro mercado, for comprar pão, é muito importante deixar o teu PC ligado, que ele vai tá ganhando um dinheiro legal pra você. Então, galera, espero que esse vídeo tenha sido informativo pra vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram tentar aí ganhar suas bitcoins. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, porque isso é muito bom, né? Você não vai querer deixar o conhecimento só pra você. É muito mais legal e é muito mais inteligente você passar os seus conhecimentos para outras pessoas. Então, é isso, galera. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo do canal. Então, é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e... Tchau!